O Corpinheiros é um projeto muito desafiador, muito estimulante. Estimulante, eu digo, por causa do local onde ele está, um local que é em transformação, em grande transformação, de muita qualidade. O Corpinheiros é um projeto muito especial, ele tem uma localização extremamente privilegiada, ele é um projeto que está a 500 metros do metrô, ele é um empreendimento que segue uma tendência contemporânea de empreendimentos de uso misto. Esse conceito de empreendimento de uso misto que a gente implantou no projeto, de buscar essa integração, garante essa vitalidade 24 horas no empreendimento, ao mesmo tempo foi preservada a privacidade de cada um desses usos. Ao mesmo tempo, nessa integração, a gente se preocupou muito com o conceito urbano, de a gente projetar calçadas largas, arborizadas. Nós propusemos também uma questão de uma fruição pública, que é um passeio, como se fosse um boulevard interno pelos jardins, onde você atravessa de uma rua a outra, indo da Alves Guimarães para Arthur de Azevedo. Esse passeio desse boulevard, ele está sempre em contato direto com a loja, com o centro médico. Um outro detalhe muito especial desse projeto, a partir do momento que nós compartilhamos o térreo com a cidade e com o bairro, a área de lazer desse residencial acaba subindo para a cobertura. É o que denominamos rooftop. No caso aqui, nós temos um edifício com 25 pavimentos e uma vista fantástica para os jardins. Então, é como se a gente estivesse pegando aquela área de grande importância, que viria a ser uma cobertura supervalorizada, e ela passa a ser o local social de maior importância. Cada um tem a sua individualidade. O residencial, a gente trabalhou com uma cor mais quente, mais aconchegante. Nos consultórios médicos, a gente trabalhou com uma linha um pouco mais clean, mas a gente criou um DNA de diversidade que integra esses três edifícios, através de elementos verticais que são aplicados na fachada, de uma forma mais diversificada, trazendo um movimento. O Corpinheiros foi a nossa primeira parceria com a IU. Nas nossas conversas, nos nossos primeiros contatos, o que surgiu mais de interessante é que é o perfil da empresa que buscava empreendimentos de alta qualidade, buscando empreendimentos diferenciais, que tivessem contemporaneidade, uma linguagem um pouco mais moderna, que se identificou muito com o perfil do nosso escritório. Então, nós entendemos que essa parceria seria um casamento muito feliz, que são nós projetando uma boa arquitetura, e o cliente valorizando e oferecendo isso para o comprador final. É a primeira vez que a gente está trabalhando com a IU, mas eu já trabalhei no passado com a Bram, há, não sei eu, 20 anos atrás, alguma coisa desse tipo. Eu gostei muito do resultado desse projeto. Mas, para nós, o importante mesmo é como vai ser o futuro desse prédio. A gente faz o projeto pensando em realmente fazer aquele espaço o mais agradável, o mais acolhedor possível, e que as pessoas convivam bem e façam a diferença na vida delas. Olá, sou o Ricardo Cardinha, sou botânico e paisagista, e o nosso escritório é um escritório de vanguarda no mercado brasileiro, no que se refere ao paisagismo. A gente trabalha com o que eu chamo de paisagismo funcional, ou design com propósito. É um paisagismo que não é somente bonito, mas ele procura melhorar a vida das pessoas e do meio ambiente urbano, trazendo mais qualidade de vida, menor temperatura, menor barulho, enfim, trazendo melhores condições para a cidade. Esse empreendimento foi um empreendimento que me chamou muita atenção e me deu grande prazer em desenvolver pelo seguinte, pela espinha dorsal desse projeto, que eu acredito que é a fruição pública, ou seja, a cidade do futuro, ela faz com que ela seja permeável para a comunidade, né? Não é uma cidade enclausurada em muros, mas é uma cidade onde as pessoas transitam. Então a ideia foi criar um circuito de Mata Atlântica, onde a pessoa transite por dentro do empreendimento, observando árvores, espécies. A gente quer trabalhar com empresas que entendam o diferencial do nosso escritório e que entendam a importância do paisagismo como algo que não é somente decorativo, supérfluo, mas como algo que é fundamental para a vida das pessoas na cidade. E a IU teve essa sensibilidade de compreender isso e de trazer, junto com o Aflalo Gasperini, essa questão da cidade sustentável, de um empreendimento que vai melhorar a vida das pessoas de verdade. O estilo do Sala 2 é principalmente um estilo mais contemporâneo de arquitetura, um pouco mais minimalista, mas trazendo um pouco da personalidade do cliente final. Então foi até um trabalho muito interessante no CORE, porque nesse caso a gente não tinha um cliente específico, uma pessoa física ali, mas você tinha um público. Então a gente tentou trazer essa personalidade do público do empreendimento. Então a gente imaginou um público ali daquela região de Pinheiros, que é um público jovem, é um público mais antenado, mais moderno. Então foi mais ou menos esse o nosso trabalho ali, foi esse o sentimento, que as pessoas entrassem ali naquele espaço e enxergassem como delas. Ah, isso aqui é realmente o que eu gosto, é o meu estilo, é o meu jeito de viver. Eu gosto muito de trazer um pouco de imobiliário brasileiro, dos residenciais, então a gente trabalhou muito com designers jovens, designers que estão começando, mas que têm uma boa linha, e principalmente paulistas, ou mesmo brasileiros, mas a gente tentou trazer um pouco desse movimento de designers aí que estão começando e que têm um trabalho muito legal. Por muito tempo o mercado imobiliário foi uma massa de projetos iguais, então você entrava naquele boom do mercado imobiliário, você encontrava nos designers coisas muito parecidas, você não tinha personalidade de nada, tudo era muito parecido, muito igual, muito cópia de tudo. Então esse momento passou e hoje a gente percebe que as incorporadoras estão buscando mais projetos autorais. E isso foi muito interessante que a IU veio com essa proposta, realmente de fazer um projeto muito mais autoral, com características diferenciadas. quando você entra nesse apartamento, você não enxerga um produto em massa, você realmente vê um produto completamente diferenciado. O maior desafio do projeto do empreendimento Core, eu acho que seria a escala dele. É um projeto de escala urbana, é um empreendimento de uso misto, onde você tem vários tipos de uso dentro do empreendimento. Como a gente criar uma unidade para esse empreendimento, e ao mesmo tempo criar suas particularidades dentro dele, para que ele não fique uma coisa monótona e maçante, entender que ele tem usos diferentes, então a gente precisa criar elementos que se adequem a esses diferentes usos do prédio. Só que ao mesmo tempo, sem destituar e virar um patchwork de várias coisas diferentes, que não é o que a gente busca. A gente sempre busca evidenciar essas particularidades, mas criando uma unidade, que a pessoa entenda que aquilo seja um grande único empreendimento. A ideia um pouco desse projeto gráfico, para esse empreendimento específico, vem até um pouco do nome do prédio, que é o Cora, essa ideia do núcleo, da parte de dentro do prédio. Então o que a gente tentou um pouco com esse projeto de comunicação? É explorar bastante as áreas comuns do prédio, que são as áreas que vai estar em contato com o visitante, de maneira com elementos bem simples, de vez em quando é só com um toque de cor. Então através das pinturas, pintar as áreas, exatamente delimitar as pinturas de acordo com o tamanho das áreas, tentar para o público transparecer um pouco do que tem dentro do prédio, mas através da fachada e das pinturas de superfície. Acho que esse seria o grande conceito bacana desse prédio.